Apresentação Eduardo Araújo Olá apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Está entrando no ar o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Nosso programa, claro, ao vivo, você pode ligar, pode participar Precisamos muito disso Você vai ligar no telefone 3386-1400 3386-1400 Quem vai atender você é a Sheilinha Também pode enviar a sua mensagem de texto pelo WhatsApp No telefone 984867633 984867633 E você internauta também Ouça e assista ao nosso programa em tempo real No Brasil e no mundo Em www.radioreidejaneiro.am.br Tem aqui a câmera, você pode nos acompanhar Pela internet em qualquer lugar do mundo E evidentemente você do Facebook Que interage muito com a gente Que tem nos ajudado de forma maravilhosa na divulgação da rádio Porque o Facebook tem a grande vantagem do sistema de compartilhamento O que é o compartilhamento? Você que está começando a usar o Facebook Dona Beth Tavares aí Vamos compartilhar, Dona Beth Ela deve estar assistindo Tem um link que você pode curtir Comentar e compartilhar São os três C's Quando você compartilha Nesse momento em que você está assistindo o programa Você vai lá e compartilha ele Você vai estar levando o programa para todos os seus amigos Seus contatos Então se você tem lá 100 contatos Os 100 vão receber a informação Podem não ver imediatamente Porque estão trabalhando Estão com outras ocupações Mas posteriormente eles poderão Acessar tanto o Facebook da rádio Quanto o canal do Youtube da rádio também E no nosso canal do Youtube Rádio Rio de Janeiro Você vai estar lá com todos os vídeos dos nossos programas Então são diversas as possibilidades De você ver e ouvir Para você que está na rua Que quer ouvir pelo smartphone Nós temos aplicativos Que possibilitam e facilitam Que você possa ouvir pelo smartphone Um deles é o Tunem Que já é muito divulgado pela rádio Tem o Simple Rádio também E tem o Rádios Net Então tem pelo menos três mais conhecidos Tem outros em que você baixa no seu smartphone Esse aplicativo Digita lá Rádio Rio de Janeiro E você vai poder ouvir o programa Não vai ter como ver Mas pelo menos ouvir E isso vai ser possível O nosso tema de hoje É sobre caridade E para falar sobre a caridade Temos aqui os nossos convidados O Aloysio Guigino Que aliás também É apresentador do programa Luz na Penumbra Com o estudo de O que é o Espiritismo O que é o Espiritismo Sexta-feira às nove horas da noite Então tá aí ó Aloysio Guigino Que estuda o livro O que é o Espiritismo Toda sexta-feira às nove da noite Nelson Tavares E Maria de Fátima Miranda Que apresentam também o programa Momentos com Joana de Ângeles Qual dia e horário? Ah, segundas-feiras Hoje mesmo É, 17h30 Até às 17h55 Então já divulgamos os programas Aproveitamos pra isso E tem o Eduardo Araújo Que apresenta também Analisando os fatos Todas as terças-feiras Ao meio-dia Sempre com a nossa equipe aqui Então vamos A pergunta da produção do programa Claro, o Aloysio está aqui me apontando Você tem que ler o texto Porque teve uma vez que eu falei a pergunta Passei a palavra pra ele E não li o texto Mas vamos A pergunta Que a pergunta tem a ver Com uma frase Que está no próprio texto Que nós vamos ler A pergunta é A prática da caridade É uma condição Para a conquista da felicidade? Tiramos essa pergunta A produção Da página Da redação Do Momento Espírita Temos utilizado muito O trabalho da redação Do Momento Espírita Com base no capítulo 4 No item 4 Do capítulo 15 De O Evangelho segundo o Espiritismo De Allan Kardec E também Do livro Caridade Não Do livro Dicionário da Alma Espíritos Diversos Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier Então são as duas fontes Que a redação Do Momento Espírita Utilizou E o texto diz o seguinte Dentre as maravilhas Dentre as maravilhas Ensinadas por Jesus De Nazaré O homem que dividiu A nossa história Está a caridade Um costume muito comum Aos fariseus Era o de tentar o mestre Fazendo-lhe perguntas Que julgavam Embaraçosas Todavia Jesus a todas Respondia com presteza E sabedoria Certo dia Um deles Que era doutor da lei Propôs a seguinte questão Mestre Qual o grande Mandamento Da lei Jesus lhe respondeu Amarás o Senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu espírito Esse O maior E o primeiro Mandamento Eis o segundo Que é semelhante Ao primeiro Amarás o teu próximo Como a ti mesmo E acrescentou Toda a lei E os profetas Se acham contidos Nesses dois mandamentos Como é fácil perceber Jesus Sintetizou a lei E todos os ensinos Dos profetas Nestes dois mandamentos Amar a Deus E ao próximo Se um Não for cumprido O outro Também não será Ou seja Não se pode Amar a Deus Sem amar seus filhos Ou amar os filhos Sem amar o pai Podemos compreender Com isso Que Jesus falava Da caridade Pois na sequência Da resposta Ele narrou A parábola Do samaritano A parábola Faz referência A três pessoas Que se depararam Com um homem Ferido no caminho E ressalta Que quem se compadeceu E o socorreu Foi um samaritano Foi um samaritano Considerado Herético Mas que pratica O amor ao próximo Acima do ortodoxo Que falta com a caridade Percebemos Nos ensinos de Jesus Que a prática da caridade É uma condição Para a conquista Da felicidade E aí a produção Do programa Aproveitando desse texto E dessa frase Coloca A prática da caridade É uma condição Para a conquista Da felicidade Que é a pergunta Que vai ser respondida Pelo Aloysio Pelo Nelson E pela Miranda E pra você Que está aí Nos acompanhando Fica a seguinte pergunta Eu estava pensando nisso Quando a gente fala De caridade Todos nós De alguma forma Já nos deparamos Com diversos casos Com diversas situações Que nos comoveram profundamente Por um ato de caridade Então eu queria que você Que está aí Nos acompanhando Pelo WhatsApp Que pode participar Pelo telefone Pelo Facebook Que você mande um relato Em algum momento Que vocês presenciaram Algo que os tocou Um ato de caridade Que os tenha tocado Porque tem pessoas Que muito mais Que pelas palavras Nos tocam Pelos seus exemplos Então daqui a pouco A gente vai compartilhando Essas histórias Que vai nos ajudar Irão nos ajudar A entender melhor O que seja a caridade Então Aloysio Guigino A prática da caridade É uma condição Para a conquista da felicidade Nosso abraço Amigos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Vamos conversar Desse assunto Que é muito importante Principalmente Para nós Que abraçamos A doutrina dos espíritos Como a doutrina Esclarecedora E consoladora E que levanta Sempre a bandeira Fora da caridade Não há salvação E esta salvação Significa Exatamente Esse encontro Dessa felicidade Espiritual Que todos nós Buscamos E que é o nosso Por vir É o nosso futuro Nós vemos aqui Nesse texto Conforme Acabamos de Ouvir Aqui a leitura Que Jesus Resumiu Toda a lei E os profetas Em dois mandamentos Amarás o Senhor Teu Deus Como sendo o primeiro De todo teu coração Toda tua alma E depois Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Então Para que nós Possamos Entender A importância Da caridade Nós vemos Que para Cumprir A lei de Deus Nós temos Que amar Acima de tudo A Deus E ao nosso próximo Como a nós mesmos E no livro dos espíritos Na primeira questão Da terceira parte Questão 614 Do livro dos espíritos Quando Kardec Trata do que é A lei natural Do que é A lei divina Do que é A lei de Deus Os espíritos Respondem a Kardec Que No final Da resposta Ele diz o seguinte Que o homem Só é infeliz Quando se afasta Do cumprimento Da lei de Deus Então Para que nós Possamos Entender A importância Da caridade Nós vemos Que para sermos Felizes Nós temos Que amar O nosso próximo E amar a Deus Sobre todas as coisas Então Em outras palavras Praticar A caridade Vamos agora ouvir Nosso companheiro Nelson Tavares Também respondendo A pergunta Da produção Do programa A prática Da caridade É uma condição Para a conquista Da felicidade Olá a todos É uma satisfação Estar com vocês Em especial Aqui na companhia Dos amigos queridos Olha É muito comum O encarnado Ainda fazer uma confusão Entre o que seja A felicidade E a satisfação Dos desejos É muito difícil É muito difícil Ter um olhar Mais alargado Para o que efetivamente Produz felicidade Ou apenas a satisfação Dessas necessidades A ponto de O evangelho Segundo o espiritismo Num texto Denominado A desgraça real Tentar mostrar Que nem sempre Aquilo que de imediato Traz satisfação Lá à frente Traz felicidade E vice-versa Nesse sentido Eu queria fazer referência Aqui a um trecho De Emmanuel No livro Encontro Marcado Em que Emmanuel Vai dizer que a caridade É luz da vida superior Cujos raios Constituem a saúde E a alegria Verdadeira da alma Na condição De terapia divina Nesse sentido A gente pode dizer sim Que a prática Da caridade Constitui essência Que na condição espiritual O indivíduo Alcança Para que consiga ser feliz Fora disso Quando muito Ele consegue Satisfação Dos desejos Imediatos E não Uma felicidade Em sentido pleno Agora vamos ouvir também Maria de Fátima Miranda Respondendo A mesma pergunta Da produção A prática da caridade É uma condição Para a conquista Da felicidade? Muita paz A caridade É a ferramenta Suprema Para a renovação Sem renovação O homem não é feliz Mas no Evangelho Segundo Espiritismo Capítulo 13 Item 12 Vicente de Paulo Diz assim Não pode a alma Elevar-se às altas Regiões espirituais Senão pelo devotamento Ao próximo Somente nos arrobos Da caridade Encontra ele Ventura e consolação Sede bons Amparai os vossos irmãos Deixai de lado A horrenda chaga Do egoísmo Cumprido esse dever Abre-se-vos-ão O caminho Da felicidade eterna Agora sim Vamos Depois dessa primeira etapa Onde já falou Aloysio Falou Nelson Admiranda Vamos tentar desenvolver Mais isso Aloysio Dentro da parte Doutrinária Da doutrina espírita Como fundamentar Que a caridade É realmente O verdadeiro caminho Para a felicidade Lembrando Que o lema Da doutrina espírita É fora da caridade Não há salvação Isso é muito importante Porque antes Alguns séculos Era colocado Que fora da religião Daquela religião Não há salvação Da igreja Da igreja E aí vem A doutrina espírita Com uma visão Diferente Dizendo que Não é a religião Não é a igreja Tal ou qual Em que você esteja Inserido Que vai te promover Uma salvação Mas que a salvação Depende da caridade Que depende Da nossa conduta Eu lembro Que assim Que eu comecei Na doutrina espírita Um companheiro Já desencarnado Há pouco tempo Da congregação Espírita Oswaldo Cruz Seu presidente Seu Geraldo Ele falou Uma coisa Que eu nunca mais Esqueci Durante um estudo Ele falou Quando você chegar No plano espiritual Ninguém vai perguntar Qual era a sua religião Ou sequer Se você tinha religião Vai perguntar O que tu fizeste Da tua vida E eu guardei Isso pra mim E foi um dos motivos Que eu me encantei Me apaixonei Pela doutrina espírita Ela ter esse caráter De não dizer Que somente o espírita Será salvo A salvação É para aquele Que pratica o bem Daí Jesus ter citado A parábola do bom samaritano Conforme nós lemos No texto Da redação Do momento espírita Que era aquele Que era considerado O herético O mal visto E Jesus coloca ele Como um exemplo Que aquilo que ele fez É o que promove A salvação Que era a caridade E aí Aluís É Isso que você falou Realmente É o pensamento Que a doutrina Dos espíritos A realidade Que a doutrina Dos espíritos Nos apresenta Nós começamos A nossa fala Dizendo que O homem só é infeliz Quando se afasta Do cumprimento Da lei de Deus Daí a questão 614 Do livro dos espíritos Mas então Como é que nós Vamos nos aproximar Da lei de Deus Seguindo os ensinamentos Em Jesus Amarás o Senhor Teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De toda tua força E amarás o teu próximo Como a ti mesmo Como é que nós Vamos praticar Esse amor Ao nosso próximo Praticando a caridade A caridade Não é apenas A caridade moral Melhor A caridade material A caridade é tudo aquilo Que nós Proporcionamos Ao outro Dentro das suas necessidades Jesus Quando esteve Aqui entre nós Ele Adotou Uma Uma atitude Um procedimento Que negava Em princípio Aquilo que Outros Pensamentos Filosóficos Pregavam Ele não tinha Um recolhimento Contemplativo Ele não tinha Um isolamento Social Jesus preferiu Caminhar Entre a multidão Consolando uns Amparando outros Estabelecendo Sua doutrina Não por meio De palavras Apenas Ou de técnicas Absurda Mas fundamentando Na prática Ativa Isto é Na prática Do amor Ao próximo E do atendimento Daquilo Que era a necessidade Que lhe era apresentada Naquele momento Ele incentivou O perdão Sem limites Ele Para que possamos Merecer O perdão De Deus Ele apontou A caridade Como tábua De salvação Quando solicitou Que vestíssemos Os nus Que visitássemos Os prisioneiros Que déssemos Pão Aos famintos Água Aos sedentos E cuidássemos Dos enfermos Então Ele fundamentou Todos os seus Ensinamentos Na prática Do amor Ao próximo Eu tinha pedido A vocês Apreciados ouvintes Que participassem Com a gente Colocando Uma situação Um ato de caridade Que vocês tenham presenciado E que tenha marcado vocês Eu me recordo de um Uma coisa singela Eu tava na rua Eu lembro que a época Eu trabalhava como office boy ainda E tinha um grupo De mendigos Reunidos Numa determinada localidade Naquela situação degradante Dormindo no chão A gente Acha isso normal A nossa sociedade Acha normal A nossa lei Inclusive Diz que isso é normal Que você não pode nem chegar ali E tirar a pessoa A pessoa tem o direito De viver aquela vida De indigência E tinham Umas pessoas Fazendo um trabalho Não sei ligado A que Uma ONG Uma religião Não sei E eu tinha Uma menina Jovem Bastante jovem Participando desse grupo Fazendo esse trabalho E ela me comoveu bastante Eu nunca mais esqueci Da cena Ela estava Segurando as mãos De um homem Um mendigo Muito sujo E ela tratava Ele com carinho Eu fiquei um tempo Parando Observando a cena E ela Deu um abraço Nele Ele a abraçou Ele estava Ele estava em lágrimas Ela Eles faziam um trabalho De cortar as unhas E ali mesmo Ela começou a fazer Um certo aceio Limpar ele Ele estava muito sujo E eu falei assim Meu Deus Eles estão ali Fazendo um trabalho De caridade Mas ela está indo Além daquilo Que nós consideramos Uma caridade Porque eu Dentro do meu preconceito Eu falei assim Gente Eu acho que eu não iria Ter coragem Que ela teve De ficar ali Junto daquele homem Todo sujo Abraçando Tratando ele Como se fosse o pai dela Quem olhasse a cena Diria que ela estava Ali reerguendo o pai Então é uma história Que me marcou E mostra a profundidade Da caridade A Angela Carvalho Atendendo a esse pedido Ela colocou aqui Qual a história Que ela lembra Ela coloca assim A minha caridade Ela falou até De um ato com ela Eu reconheci Quando perdoei A ex-sogra Olha Perdoar Ex-sogra Não Então ela coloca aqui Antes dela desencarnar Tempos Há tempos Não nos falávamos Ela me ligou E pediu perdão Mas estou Do fundo da minha alma Eu não senti Amágoas delas Eu estou em paz Então o perdão É uma grande caridade Não é Nelson? Com certeza O perdão E diversas outras condutas Caridade De alguma forma É servir Sem descanso André Luiz Em diversos momentos Da sua obra Na coleção A vida no mundo espiritual E particularmente Salvo engano No mensageiros Eu sempre faço a junção Dos dois Dos mensageiros Não Missionários da Luz Me lembrei No livro Missionários da Luz Fala da cooperação Que é da vontade de Deus Que a cooperação geral Seja sempre observada Por todos Assim como há Uma cooperação ativa Entre os reinos A colaboração De uns Para com os outros Para o crescimento É algo também Indispensável Ainda que Com enfermidade Ainda que Com dificuldades Limitações A prática da caridade Como a Luiz Bem a pouco Aceverou Não Constitui Um privilégio Daqueles que tem posse Porque além da caridade Material A gente tem também A caridade moral E essa Todos o podem praticar Todos a podem praticar Até porque A gente só precisa De que? De boa vontade Para assim fazer Agradecer aqui A Sandra de Madureira Pelo WhatsApp Participando com a gente A Maria Clara Nossa amiga Que sempre nos acompanha A Márcia Sua irmã Que também é ouvinte fiel Um grande abraço Para as duas Temos aqui Um outro depoimento Deixa eu achar ele aqui A Terezinha de Itaguaí Ela vai contar A história dela Dizendo o seguinte Que o ato de caridade Que ela viu Há tantos anos atrás E a emociona Até hoje E me fez ficar Pequenininha Foi uma entrevista Com uma senhora De muita idade E muito humilde Que lavava As feridas Dos leprosos No Curupaiti E também O Hospital de Curupaiti E também Outro ato De caridade É a pedra No caminho E o perdão Aos que nos ferem E nos cobram A Rádio Rio de Janeiro E todos os programas São uma escola Para nós Abraço a todos Nós que agradecemos Terezinha Miranda Que frequenta O Hospital de Curupaiti Tem um centro espírita Lá dentro Que é o Centro Espírita Filhos de Deus Então ela relata Aqui Essa senhora Humilde Anônima Que estava ali Praticando um ato De caridade Dos mais meritórios Que era Lavando as feridas Dos leprosos Provavelmente com muito amor E com muito carinho Tem uma sala de curativos Lá Doutor Bezerra Bezerra de Menezes Onde muitas pessoas Voluntariamente As segundas E quartas-feiras Fazem esse tipo de trabalho Existem muitas caravanas O nosso centro lá O que eu frequento também A União Espírita Carlos Chagas Tem uma caravana Para Curupaiti também Porque as pessoas Fazem esse trabalho Porque Todos os que estão lá Relatam o seguinte Nós vamos lá Teoricamente Para fazer a caridade Mas a maior caridade Quem recebe é a gente As pessoas saem de lá Renovadas Fortalecidas Quem está lá Fica muito feliz De receber aquela visita Mas quem vai até lá Recebe muito mais Então essa senhora Que Esse relato Da dona Terezinha Muito bonito De uma senhora Muito idosa Muito humilde Ali lavando As feridas Da Ranceníase Antigamente A lépra Que Jesus Tanto Tantas pessoas Libertou da lépra Mas a maior lépra Que nós temos Que ser libertados É aquela Que está no nosso íntimo Você acabou De responder A pergunta Vamos aqui Fala aqui Estão me ouvindo Você acabou De responder A pergunta Do programa Ah é? É Olha só Graças a dona Terezinha De Itaguaí A prática da caridade É uma condição Para A felicidade Da felicidade É Atender e alcançar A felicidade É isso aí Que bom Que bom Ó vamos continuar Agradecendo aqui As participações O Júlio Que eu não vou me atrever A falar o seu sobrenome Júlio que é difícil Nem o Nelson Tavares Acho que vai se arriscar A Carmen Lúcia Margarida Rosa Isabel Mirandela Eloísa Helena Pereira Bernardo Sempre acompanha a gente Eloísa Muito obrigado Eloísa E nos dá sempre dicas A Isabel Também já falei Eunice Lima A Tânia Selma Renata O Rio Roche A Nini Lírio Minha amiga Também Ângela Carvalho Selma Renata Maristela Chumbinho Mussum O que que é isso Tem aqui Chumbinho Mussum É isso mesmo Minha mãe José Santiago Um abraço Cláudia Portugal Vilma Moretti E já tá ali O Michel Colocando aquela musiquinha Pra me alertar Que tá chegando aí O intervalo Mas ainda dá um tempinho Ainda tem 30 segundos Ó Agradecer também A Vilma Moretti Cida Fernandes Mas quem Valéria Sena Regina Mello Olha quanta gente Tá acompanhando Pelo Facebook Ó Você que tá aí No Facebook Vamos compartilhar Vamos compartilhar Pra ajudar Na divulgação do programa E da Rádio Rio de Janeiro Vamos a um pequeno intervalo E daqui a pouquinho Voltamos com o Debate na Rio Debate na Rio Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Toda quarta-feira Às duas da tarde Acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Levada ao ar Pela instituição espírita Que presta um serviço de hóspede E atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer Inca É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos Em cuidados paliativos Sem possibilidade de cura física A apresentação De Eduardo Soutini Bem amigos Aqui é Célio Berron Estou organizando um passeio Para São Lourenço No próximo mês de agosto Nos dias 11, 12 e 13 Iremos participar Da tradicional festa Agostina Junina Dentre outras atrações Que aquela cidade Nos oferece Não perca Este passeio Maravilhoso Ficaremos hospedados No Alzira Parque Hotel Reserve sua viagem Conosco Ligue já para 24815751 Tratar com um genie Não perca Este belo passeio Novo Ensino Médio Quem conhece Aprova Eu quero fazer jornalismo Eu quero ser professora É o que eu amo Eu quero um curso técnico Para já poder trabalhar Agora Com o Novo Ensino Médio Você tem mais liberdade Para escolher o seu futuro De acordo com a sua vocação Quem conhece O Novo Ensino Médio Aprova Já é assim com 72% dos brasileiros Segundo pesquisa do Ibope Acesse mec.gov.br E saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso A Rádio Rio de Janeiro Precisa de você Com sua opinião e análise Para trabalhar Na melhoria da programação Da rádio Está em nossa página No Facebook Uma pesquisa de opinião Junto aos nossos ouvintes Você não levará Mais do que dois minutos Para responder Visite a nossa página No Facebook Rádio Rio de Janeiro 1400 AM E encontre naquela página Do Facebook O seguinte destaque Você poderia dedicar Alguns instantes Para responder O meu questionário Basta clicar Naquele local Do Facebook Que você será levado A primeira pergunta Do questionário São apenas 10 Não é preciso escrever nada Bastando apenas Clicar nas opções Apresentadas Agradecemos muito A sua participação E solicitamos Que nos ajude Nesta divulgação O resultado Dessa pesquisa Irá melhorar Os nossos serviços Para todos vocês Você pode ser vencedor De si mesmo E do mundo Nunca desista De viver Campanha pela vida Contra o suicídio Compromisso Da Rádio Rio de Janeiro A emissora Da fraternidade Com você Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar A sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo Boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mais um cera do Brasil Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Obrigado, ouvinte. Estamos de volta com o programa Debate na Rio. Jornalismo Espírita Interativo no ar. Continue ligando, participando. 3386-1400 é o nosso telefone. A Sheilinha vai atender vocês. Ou pelo WhatsApp, mande sua mensagem de texto no telefone 984867633. 984867633. E você, internauta, ou se assiste o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radio-rede-janeiro.am.br E você, pelo Facebook, continue nos ajudando a ir participando, contando as suas histórias, as suas lembranças sobre atos de caridade. Já tem histórias aqui muito bonitas que a gente vai tentando compartilhar. E também fazendo outras perguntas pertinentes ou colocações sobre o tema. Eu estou na companhia do Aloysio Guiggino, do Nelson Tavares e da Maria de Fátima Miranda. E a minha voz está indo embora. Nós vamos tentar aqui ler mais um trechinho do texto, né? Que a gente usou como base. É um texto da redação do Momento Espírita, com base no item 4 do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E também do livro Dicionário da Alma, Espíritos Diversos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele conta aqui uma passagem muito bonita, que ele traz para a gente, que é a de Paulo de Tarso. Uma citação de Paulo. O apóstolo Paulo fala da caridade com as seguintes palavras. Ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios. Tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E prossegue dizendo. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Está bem claro, nos ensinos de Paulo, que o fato de distribuir os bens materiais não é suficiente, ou não é só ir nisso que consiste a verdadeira caridade. Muito importante nessa colocação. A caridade material é apenas uma faceta, a outra é a caridade moral. Não basta ter fé, não precisa ser profitente desta ou daquela religião. É preciso ter caridade, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É, em resumo, fazer todo o bem que desejamos que o próximo nos faça. Então, maravilhoso texto. E vamos tentar agora dar sequência aqui nas inúmeras participações de vocês. Tem aqui a participação da Ana Paula Rocha. Ela é do Lar de Tereza, sempre ativa e operante. Ana Paula Rocha, sempre ativa e operante. É a minha mediunidade que me trouxe isso. Ana Paula coloca o seguinte. No livro Libertação, de André Luiz, pelo médium Chico Xavier, um instrutor espiritual explica que a educação é um processo de fora para dentro, que vai ajudar a tratar do egoísmo, do orgulho e etc. Mas a renovação, de fato, vem da prática do exercício diário em agir no bem e na caridade. Praticar a caridade é fazer o bem ao próximo no limite das nossas forças, em casa, no trabalho, na rua ou no templo religioso. Deus nos proporciona todos os dias a oportunidade de fazer o bem. Nós é que temos que dizer sim. Olha, muito legal aí a colocação da Ana Paula. E ela conclui. E como já disse André Luiz, no livro Nosso Lar, qualquer ação justa precisa de querer, saber querer e merecer. Ou seja, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Olha, Ana Paula Rocha, esse pessoal do Lar de Tereza. E aí, Luiz, você que também está lá. Sempre ativo e operante. Para a frente e para o alto. Vamos lá. Então, muito obrigado aí pela colocação, Ana Paula. Tem aqui, deixa eu ver. O tema do estudo está muito edificante hoje, né? Estou trabalhando em mim a prática da minha reconciliação comigo mesma e com o meu irmão de jornada evolutiva. É a linha do bairro de Irajá. Muito obrigado também. Estamos fazendo aqui um apanhado para o Nelson e a Miranda darem sequência. Deixa eu ver aqui. Meu pai nunca me teve como filha. Hoje cuido dele, pois ele não anda mais. Agradeço a Deus por não ter mágoa e por fazer essa caridade. Não se identificou aqui a nossa... Está aqui, deixa eu ver. A leontina. Não é isso? Leontina e fec tininha rosa. E aí? Muito legal, hein? Eu costumo dizer que existe a caridade fácil e a caridade difícil. A caridade difícil e a mais valiosa delas é aquela que constitui a superação dos nossos desafios. Se você, ainda que na prática de um ato de generosidade, já o faz, já pratica aquele ato com naturalidade, ainda que tenha o seu mérito, esse mérito é reduzido em relação à superação das nossas dificuldades. Enfrentar os grandes desafios existenciais, diz a própria Joana de Ângeles, constitui motivo de grande enobrecimento. Aliás, falando de Joana, tem um trecho dela no livro Lampadário Espírita. Ela vai dizer que a caridade é uma escada de luz em que os degraus são os nossos irmãos de jornada. Para você subir essa escada, é necessário que a gente passe por esses irmãos. E não é passar sobre eles. É passar por eles, aprendendo com cada experiência, subindo os degraus pelo mérito que a gente vai acumulando. Tem um relato aqui muito emocionante, uma coisa para a gente parar e refletir, que vem da nossa Maria Clarice de Petrópolis. Ela cita o seguinte, Qualquer olhar carinhoso para os nossos irmãos é caridade. Quando fazíamos distribuição de sopa nas ruas de Petrópolis, Nossa amiga Regina me emocionava sempre quando ela colocava meias e abraçava aqueles irmãos que encontrávamos. Então, porque Petrópolis é muito frio, né? Então, eles além de levar a sopa, levavam meias, né? Até para poder aquecer aquelas pessoas. E a Regina, está citando aqui a Maria Clara, fazia isso com muito amor e com muito carinho. Aí vem a parte para a gente refletir. Ela, a Regina, inclusive desencarnou fazendo este trabalho. Olha só. Foram rendidos no alto da Serra de Petrópolis e ela foi atingida com um tiro na nuca, durante a fuga desses irmãos doentes da alma. Ela diz que eles tiveram até que parar esse trabalho durante a noite. Mas que sabe que nada é por acaso. E aí, Miranda? Então, um ato de caridade, né? A Regina, junto aí com a Maria Clara e a sua equipe, distribuíam sopa, levavam a meia, o agasalho. E a Regina acaba desencarnando nesse mesmo trabalho de caridade, onde ela fazia com todo amor. E aí, algumas pessoas podem perguntar assim, Puxa vida, mas ela estava ali fazendo o bem, fazendo a caridade. E Deus permite que ela desencarne desta forma. E aí, Miranda? Coisa fácil é para você. Deus seja louvado. A história já fala por si só, né? Agora estávamos refletindo, antes de Jesus, nós não conhecíamos caridade. E a primeira caridade que conhecemos com Jesus foi a caridade moral. Quando ele sai das esferas resplandecentes, né? E veste um corpo de carne aqui na terra, tornando-se um ífem, um ponto de ligação entre ele e as nossas necessidades. Mas ele não desdenhou a solidariedade. Porque o momento dele conosco tem início publicamente com as bodas de Caná. Nas bodas de Caná, Jesus é solidário a uma família dentro de uma necessidade. Porém, antes de multiplicar pães e peixes, ele fala do sermão da montanha. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E ser misericordioso é tratar as marzelas do outro com sentimentos nobres, de compreensão, de tolerância. Nós ficamos muito atrapalhados, porque ainda não temos a nobreza desses sentimentos plenamente desenvolvidos. Às vezes, quando queremos ser tolerantes, tendemos para a conivência, por conta dos nossos vícios morais. Mas não podemos esquecer que todo gesto nosso em direção ao nosso semelhante é caridade. Porque para o faminto, não adianta eu falar de Jesus com teoria e filosofia. A dignidade do pão vai dar condições a ele parar e ouvir o que eu tenho a dizer depois. Para o doente, o conforto, o remédio, a dignidade dos bons tratos vai ser o ponto que vai fazê-lo também tornar-se receptivo. A Madre Tereza tem uma história toda, quem leu a biografia dela conhece. Quando ela vai tratar de um moribundo muçulmano, que ele pergunta a ela, qual é o seu nome? E ela fala, Tereza. E ele pergunta, qual é a sua religião? Aí ela diz, o amor. E qual é o nome do seu Deus? Porque eu quero, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero morrer conhecendo o seu Deus. E ela responde, você. Então, para nós fica essa reflexão. Aquele moribundo ali, ele recebeu tudo dela com a piedade. Porque a piedade, ela é a irmã dileta da caridade. Quando você se toca com o sofrimento de alguém, seja através de um vídeo na televisão, de algo que você escuta, parte de você é uma energia que chega ao outro. Então, é importante sabermos, aqueles que não têm condições de dar assistência material nesse movimento de solidariedade, não se constranjam. Eleve o pensamento em oração. No livro Jesus no Lar, o capítulo 20, a caridade desconhecida trata de uma história de um senhor que ele não tinha nada para oferecer. Então, o que é que ele fez? Todas as situações que traziam o conhecimento dele, denegrindo alguém, ele tentava mostrar o outro lado. E quando ele não conseguia convencer o outro a parar com a maledicência, ele silenciava e orava, pelo maledicente, pelo ausente e por ele mesmo. E desencarna e surpreendido recebendo uma tiara de luz, pela caridade desconhecida que ele praticou. Então, não existe ninguém na Terra que não necessite da caridade, tanto material quanto moral. Porque a criatura mais rica, ela pode se ver numa situação onde ela precise da emergência do socorro de um pão de alguém. E todos nós necessitamos de compreensão, de tolerância, de respeito e dignidade, que aí vai chegar o perdão. Então, o gesto dessa senhora, né? E o fato dela ter desencarnado num momento crítico, assim, não quer dizer que ele não deve se praticar a caridade. Mesmo porque, quando ela estava atendendo a necessidade daqueles irmãos, ela sabia que ali não eram só corpos. Então, a bala atingia o corpo, mas o espírito não. E só complementando, Miranda, o que você está colocando aqui com muita clareza, nós adotamos dentro da doutrina dos espíritos que fora da caridade não há salvação. E hoje nós acabamos de colocar, para que nós alcancemos a felicidade, nós temos que buscar esse amor ao próximo através da caridade, né? E nós temos que ver, então, que diante de nós, sempre, sistematicamente, diariamente, são dadas para cada um e para todos nós oportunidades para que nós possamos praticar essa caridade, esse amor ao próximo, como disse Jesus, né? Aí está a lei e os profetas, amor a Deus e amor ao próximo. Então, isto, nós temos que ter atenção ao que ocorre à nossa volta, porque as oportunidades, elas se sucedem, certo? A cada momento à nossa frente. E nós, muitas vezes, deixamos passar essas oportunidades, que é uma das coisas que a gente, uma vez passada, não recuperamos, né? Então, é a palavra proferida, a flecha disparada e a oportunidade perdida, né? Então, vamos ter atenção às oportunidades que nós percebemos ao nosso redor e vamos aproveitá-las, porque oportunidades não nos faltam. Temos é que aproveitá-las. É a educação dos sentidos que Jesus nos convida. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. E aí vamos desenvolver a sensibilidade de descobrir os infortúnios ocultos. Perfeito. O importante ainda sobre essa questão, Nelson, ouvi você também, porque muitas pessoas, às vezes, se candidatam a trabalhos voluntários, trabalhos de caridade. E vão para esse trabalho com a ilusão de que o caminho é florido, que é só alegria. E muitas das vezes elas vão ter que lidar com a ingratidão ou até com a violência daquele que é o beneficiado daquela atitude do bem, da caridade. O que você tem a dizer, Nelson, para essas pessoas? É muito louvável, e nós sempre incentivamos aqui na Rádio Rio de Janeiro que as pessoas participem de trabalhos voluntários, que procurem fazer o bem. Vamos visitar as instituições, Curupaiti, Vicente Moretti e tantas outras. A Abrigo Cristo Redentor tem muitos lugares, trabalhos de rua, de levar a sopa, mas nós temos que estar conscientes de que nem sempre a retribuição será aquela que nós imaginamos. E que, eventualmente, como relatado aqui pela Maria Clara, a colega de trabalho acabou sofrendo até uma violência que veio a desencarnar. Em virtude da nossa condição moral, a gente espera sempre uma retribuição muito imediata. Que tipo de favores eu vou ter da espiritualidade amiga por estar realizando um determinado trabalho? Há uma expectativa relativamente legítima daquele que trabalha no bem de ter esses benefícios de maneira quase imediata. Isso é peculiar à condição ainda evolutiva daqueles que, em sua maioria, habitam um planeta de provas e de expiações, como é o caso da Terra. Porém, o próprio Jesus, quando propõe a lei do amor, ele não coloca isso como condição para receber algo. Ele fala apenas para que a gente se sinta realizado, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente precisa nessa jornada evolutiva. Muitas das vezes, quando a gente recebe na casa espírita pessoas em enorme sofrimento, elas só sabem falar do tamanho da sua dor. Mas, quando elas começam a trabalhar em favor daquele que também sofre, e aí, comparando, a gente acaba percebendo que o sofrimento do outro muitas vezes é maior do que o nosso próprio, a gente sai dessa condição egóica e começa a perceber que dedicar-se ao outro é, sim, uma forma de alcançar ele próprio a felicidade. Porque, tirando do centro das atenções as suas necessidades, ele começa a perceber o quanto ele é útil. Porque, quando a gente dá sentido existencial para a nossa existência, para a nossa vivência, para a nossa encarnação, a gente acaba percebendo que existem muito mais coisas que as nossas próprias necessidades. Agradecer aqui ao Maurício, de Fortaleza, pelas palavras carinhosas. Então, lá no Ceará, graças a Deus, hoje a Rádio Rio de Janeiro é uma rádio que está em todo o Brasil, está no mundo. E aí, temos aí o Maurício. Tenho certeza que o Maurício nos ajuda muito a divulgar lá em Fortaleza, no Ceará, a nossa rádio, compartilhando, comentando com os amigos. É fundamental. A gente sempre pede a vocês, ajude a divulgar a Rádio Rio de Janeiro. Isso é uma caridade. Sim. Segundo o Espírito Emmanuel, que se a gente quer fazer uma caridade para a doutrina espírita, é a divulgação da doutrina espírita. Porque, quanto mais pessoas têm acesso a esse conhecimento, mais pessoas se libertam, conseguem evoluir, conseguem entender o que antes não entendiam. e, como nós estamos falando aqui, como entender uma situação como essa. Você vai fazer a caridade e acaba desencarnando naquele momento. Só a doutrina espírita mesmo para explicar com uma racionalidade como isso pode acontecer. Deixa eu ver aqui. Tem mais participação. O programa está ótimo. Sem a caridade, não somos nada. Outro dia, estava dentro do ônibus e, pela janela, ela se deparou com uma moça que estava esperando o ônibus. Olhei para ela e percebi que ela estava triste. Logo, comecei fazendo umas preces, pedindo à espiritualidade que a ajudasse nas suas necessidades. Eu acho que isso é uma forma de caridade. E aí? Miranda, a gente compartilhou, a gente estava vendo outro dia, o vídeo de uma pessoa que estava atendendo numa lanchonete no Facebook. E aí a pessoa, um grupo de cantores, estava ali fazendo um lanche logo cedo e perceberam que aquela menina estava triste. Eles cantaram para ela. O vídeo mostra isso e ela fica muito melhor. O vídeo é muito bonito. Sim. São pequenos atos, não é? Mas é o... educar os sentidos para perceber a necessidade do outro. Não é? E, às vezes, nós queremos atender a necessidade do outro com o que nós achamos que o outro precisa. Aí já viu, não é? Em cima disso... E aí do outro que não recebe o que nós queremos dar. É interessante. Em cima disso, eu faço sempre uma colocação que é bom para a gente pensar a respeito. Eu digo que é uma diferença entre ajudar e ser útil. Certo? Que é exatamente o que você acabou de colocar. Muito bom. Quando nós queremos ajudar, nós queremos fazer o que nós achamos que o outro precisa. quando nós queremos ser úteis, nós primeiro vamos levantar a real necessidade do outro para que, então, possamos atuar sobre ela. Então, há uma diferença. A primeira delas ainda é um procedimento egoístico. Certo? Ainda queremos que o outro tenha aquilo que nós achamos que ele deve ter. É um privilégio para ele receber algo de nós. É isso aí. Mas quando nós queremos ser úteis, nós temos que ir um pouco além. porque nós temos que primeiro conhecer a necessidade do outro. E isso exige um, pelo menos, alguma convivência com o nosso próximo. Aí é o se dá. É, é o se dá. Porque para que você perceba isso, você para o seu tempo e analisa. Nós falamos aqui, o... foi tocado aqui de passagem, certo? A respeito dessa... é uma frase que tem aqui nessa página que nós estamos tendo como base hoje, né? E diz o seguinte, vejamos que a caridade não é somente dar coisas, mas doar-se ao próximo. Condição que não requer recursos financeiros nem influência social. Todos podemos fazê-la. E aí vem o que nós já colocamos aqui dentro dessa questão tão importante para a divulgação da doutrina espírita que é o voluntariado. O espiritismo ele trabalha essencialmente em cima do voluntariado. E o voluntariado é uma forma de caridade. É uma forma de nós nos doarmos a uma causa, a causa espírita, e é uma forma de nós através do nosso trabalho estejamos colocando à disposição do outro aquilo que é uma necessidade que ele busca. Estamos chegando no final do programa agradecendo aqui falta cinco minutinhos a Valneia Bueno ela colabora com a gente citando aí a questão 886 de O Livro dos Espíritos onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos responderam benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. então é excelente essa lembrança porque como Jesus entendia a caridade Jesus não entendia a caridade simplesmente como dar algo isso também é caridade até o Aloysio acabou de ler com base no texto mas ser bom para com todos isso é todos é todos gente é independente da raça da crença da sexualidade seja o que for é ser bom para com todos até mesmo para os maus não fazer diferença entre o adversário e o amigo exatamente ser indulgente com as imperfeições dos outros isto é não ficar julgando e condenando as pessoas e perdoar as ofensas agradecer também aqui ao Gesselano de Linlópolis a Ana da Abolição que também ligou agora ela diz que na verdade essa moça foi muito abençoada aquela que desencarnou trabalhando no bem por desencarnar no momento do trabalho do bem porque a grande maioria de nós não tem merecimento para desencarnar no momento do trabalho do bem pois ainda nos faltam muitos trabalhos é isso mesmo é uma outra visão que a doutrina nos traz agradecer mais uma vez aqui pelo facebook a Olga Pérez Dani Coutinho Mônica Cristina de Almeida Araújo Marcelo Alcântara que está sempre acompanhando a gente a Sônia Maria dos Santos Marisa Martins Eduardo Assis lá de São João Del Rey Minas Gerais muito obrigado pela sua participação Dani Coutinho enfim acho que já falei aqui o nome de quase todo mundo Vera Lúcia Duarte Vanda Jacques enfim vamos agora reservar esse momento final aí primeiro para já aproveitar e divulgar o programa da quinta-feira o debate na Rio de quinta-feira uma da tarde com o nosso companheiro Paulo Guedes o tema será sobre o pensamento então vamos pensar no bem é uma caridade e o Paulo Guedes com certeza junto à equipe vai desenvolver esse tema muito bem vamos ouvir então rapidamente temos aí dois minutinhos e meio Miranda suas considerações finais não eu vou pegar um trecho do Fabiano de Cristo tá uma mensagem de Fabiano de Cristo através de Chico Xavier tá no livro Ideal Espírita mensagem número 65 caridade solução no final ele diz assim diante de todo mal pensa na caridade faz todo bem ao alcance de tuas mãos e segue adiante a cada dia basta o seu próprio trabalho dize-nos a sabedoria do Evangelho toda criatura a caminho da perfeição segue na estrada bendita da experiência toda experiência é uma prova toda prova configura um problema caridade é a solução Nelson Tavares caridade é a antítese do egoísmo se a gente conseguir superar as nossas próprias necessidades apenas e tão somente e conseguirmos pensar no outro como aquele em quem a gente projeta o melhor de nós a gente já vai ter dado os primeiros passos e Aloysio Guigino eu vou aproveitar para ler aqui um trecho certo de um texto que nós temos aqui que é tirado do dicionário da alma que diz o seguinte nos caminhos claros da inteligência muitas vezes as rosas da alegria completa produzem os espinhos da dor mas nas sendas luminosas da caridade os espinhos da dor oferecem rosas perfeitas de alegria agradecer também aqui a Selma que acabou de mandar uma mensagem ela diz que pelo facebook os companheiros que dormem nas ruas sobre Marquise isso me deixa tão angustiada o que faço oro muito para eles encontrarem anjos para ajudá-los então realmente existe muita dor e muito sofrimento no mundo e todos nós independente da questão do dinheiro podemos ser úteis podemos praticar a caridade seja com uma prece seja com um abraço com um sorriso dando o nosso ouvido dando um conselho enfim levando o conhecimento da doutrina espírita que ajuda que conforta que consola todos podemos e devemos fazer o bem agradecer ao Michel que está na técnica agradecer a Xeninha lá no telefone a Maria de Fátima Miranda Nelson Tavares Aloysio Guigino e sobretudo a você empresário ouvinte que nos acompanhou por todas as possibilidades seja pela internet pelo radinho de pilha o pessoal morre de rio quando eu falo radinho de pilha mas muita gente escuta a rádio no seu radinho de pilha no AM a força do AM ainda é muito grande estou procurando um exatamente Miranda quer um muito obrigado a todos vocês e até o próximo debate na Rio quinta-feiras com Paulo Guedes tema ou pensamento o programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor rádio Rio de Janeiro morreu um